Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago-vos um vídeo de uns terminados dos últimos tempos, de outubro, um pouco de setembro e também algumas coisas de novembro. Mas se querem ver todos os terminados dos últimos tempos, qual a minha opinião sobre cada um, é só continuar a assistir. Venham comigo! O primeiro terminado é este creme em spray da Vazenol. Eu já fiz um post sobre ele. Todos os vincos que existirem sobre algum posto, porque grande parte tem posto, eu deixo na caixa de descrição que tem aqui em baixo. É só carregarem, mostrar mais e aparecem todos os vincos. Então, este creme da Vazenol em spray, eu adoro, adoro. Eu já comprei outro, de outra gama, que é o branco. Penso que é só hidratante. Este aqui é hidratante da Wave. Eu adorei, 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 adorei. Só não comprei a segunda vez porque eu gosto de experimentar novos, então decidi experimentar o branco. Mas este aqui está nos meus favoritos dos últimos tempos, em termos de cremes hidratantes. Acabei este meu gel de banho, da Johnson's Baby. Este gel de banho é o máximo. Ele diz, banho bons sonhos. Ele é para bebê, certo? Mas eu uso, porque eu adoro. Eu adoro o cheirinho dele, adoro o toque dele, adoro a maneira que me deixa a minha pele. E se dá para bons sonhos ou não dá, não sei, mas lá que eu, quando eu uso, não durmo assim mal. Não. Por isso eu aconselho a experimentarem. Ele, eu comprei num kit de dois, vi na oferta de um. Não acho que ele seja muito barato. Nesse kit talvez, mas é acessível, mais ou menos. Continuando nos gel de banho, também tenho este, que este também tem posto no bolo. É da Adidas. Eu o comprei, o mesmo porque fiquei curiosa por experimentar um gel de banho da Adidas. E eu gostei muito dele. Ele faz bastante espuma. Ele é muito bom. Deixa uma espuma boa e deixa uma boa hidratação na pele. Eu praticamente não precisava de usar hidratante a seguir. Continuando. Tenho aqui esta mousse de limpeza. Opá, eu nem vendo. Consegui fazer isto bem, né? Esta mousse de limpeza para a pele normal à vista. Eu gosto muito dela. Eu não voltei a comprar porque estou sempre a experimentar produtos novos, até para vos dar a minha opinião sobre cada um. Mas gosto muito dela. Limpa bem. Retira bem a maquilhagem. É uma espuma. Isto sai assim. Sai uma espuma. Agora não sai nada porque já terminou. Mas sai uma espuma e eu gostei. Gostei de tanto dela. Foi bastante acessível. E às vezes tem promoções no continente. Passando para... Água termal. Tenho estes dois terminados. Um com muita tristeza minha. Outro porque é normal terminar. Já a água termal é da Avene. Uma tamanho normal e outra tamanho pequenino. Eu vou explicar porque é que eu tenho tristeza. Isto não tem mesmo nada. Porque esta aqui eu comprei mesmo muito recentemente. Eu acho que vos mostrei no mega vídeo de compras de beleza. Só que eu não sei o que é que se passou. Porque isto começou a bater e... Foi desde que eu gravei o vídeo da Get Ready. Isto começou a bater e eu fiquei sem água termal nos tantos. Ou seja, oito euritos que eu gastei para isto. Acho eu mais ou menos. E foi à vida nos tantos. Não durou nada. Enquanto esta aqui custou-me três euritos e durou imenso. Mas pronto. E se foi algum problema que ela teve a embalagem. Ou então fui eu que fiz alguma coisa mal. E isto começou a deitar fome. Mas a minha opinião saber que esta já a gosto de mais é a melhor possível. Eu não experimentei assim muito a já a gosto de mais. Mas eu adoro esta. E não. Esta aqui eu não a vou estar a mudar. Não é? Eu compro sempre a mesma. A mesma. Já tive várias. Continuei a comprar mais. E gosto muito delas. Eu uso tanto para umedecer a esponja de maquitagem. Como para aplicar depois de aplicar hidratante. Porque eu tenho agora. Uso esta gama para hidratação. Já vos vou explicar melhor a seguir. Porque os meus produtos de beleza para o rosto já acabaram. Por isso eu estou a mudar. Ora lá. Continuando. Mas esta água termal está nos meus favoritos de todos os tempos. Continuando. E porque também terminou. Não é? A minha colgate sensitiva. Porquê que eu coloquei neste vídeo esta colgate? Que é uma coisa que termina constantemente. Não é? Porque esta é a colgate que eu uso há anos. Há anos. Há anos. Eu tenho bastante sensibilidade nos dentes. Principalmente estes dentes da frente. Porque já foram tratados vários meses. E esta colgate é a única que me resolve esse problema. Que não me deixa com muita sensibilidade nos dentes. Já experimentei várias pastas dos dentes de sensitivo e assim. Mas esta aqui para mim é a melhor. Por isso quem tem estes problemas de sensibilidade nos dentes. Eu aconselho experimentar neles. Continuando. Tenho aqui o meu desodorizante. Que agora já acabou. Não tem nada, 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 nada. Eu gosto bastante deste desodorizante. Também gosto bastante desta marca. Da Sanex. E é bom. Cheira bem. Ainda tenho achado um cheirinho. Cheira muito bem. E ajuda na transpiração. A combater a transpiração. Passando aqui para discos maquilhantes. Tenho aqui dois... Duas embalagens. Duas embalagens de discos maquilhantes. Cada um tem 140 unidades. Por isso imaginem que eu gasto tantos discos maquilhantes. E estou com muita pena de eu não conseguir ir ao Vidal. Porque o Vidal é um bocado fora de mão. Mas... Porque eu agora tenho comprado o Continente e eu não gosto. Mas eu adoro estes. É um dos meus favoritos, favoritos, favoritos. De todos os tempos são os meus discos top. Porque eu adoro-os. Eles são muito baratos. São bons. Duram. Não se desfazem. Não são aqueles que ficam com todos os poinhos para todo lado. E... Penso que nem um euro custa. Um custo de um 89. Eu tenho muitas motos a passar na estrada. Peço desculpa. E continuando também no Vidal. Tenho aqui estas toalhitas. Que eu também adoro. São das minhas favoritas. São estas toalhitas do Vidal. Não é mesmo? Tem 25. São refrescantes. Tem este... Palpe. Não sei se posso chamar palpe. Mas tem este fechinho aqui. Que eu adoro. Porque estão nas umedecidas durante mais tempo. E eu gosto muito. É o meu top, não é mesmo? E ainda continuando no Vidal. Tenho este aqui. Este gel de limpeza. Eu adorei. Para o preço é espetacular. 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 Não tenho muita a dizer sobre ele. Só tenho que dizer que é excelente. Limpa bem. Limpa bem a pele. Faz o trabalho de um gel de limpeza. Por isso eu gosto. Não agrede nada a pele. É muito suave. Por isso top. Eu acho que ele custa 2 euros e pouco. Se eu não me estou enganada. Mas sim. Já comprei há bastante tempo. Mas é um produto que eu recorporia. Sem dúvida. Estes produtos do Vidal eu usaria constantemente. Se eu não tivesse aquela ideia de andar sem para experimentar algumas coisas. Tenho aqui também um que está assim em muito mau estado. Este creme da Garnier. Porquê que eu decidi pôr este creme da Garnier aqui? Primeiro porque ele ainda não acabou. Mas eu já não o vou usar mais. Este creme da Garnier tem posse sobre ele no blog. Este aqui também o tenho. Eu gosto muito dele. Acho que ajuda a combater as manchas e tudo. Como promete. Como promete. Ele é um corretor anti-manchas. Essas coisas assim. Só que já não é a primeira vez. Já é a segunda vez que eu compro. E é a segunda vez que isto me estraga. Que me arrebenta aqui. E depois em vez de sair o produto por aqui, sai por aqui. Horrível. Já é a segunda vez que eu vou fazer isto. Por isso esta marca. Este produto. Adeus. Adeus. Beijinhos. Da noite não. Da noite é de plástico. Tudo bem. Agora este aqui tem este ferro. Qual for? Isto estraga-se muito facilmente. Eu. Está nos meus. Não. Não gostei. Continuando. Tenho aqui um produto que eu já terminei há muito tempo. Mas que quem me dera que não tivesse terminado. Quem me dera? Quem é que vocês têm essas ideias? Eu também. É este produto aqui. É um hidratante de pepino. É da Nativa Brasil. Está mesmo. Só a embalagemzinha. Esta embalagem por acaso podia dar para alguma coisa. É o meu hidratante favorito de todos os tempos. Sem dúvida. Eu adorei dizer este hidratante. Eu comprei quando fui à Espo Cosmética. Ele já terminou há bastante tempo. Mas eu fui deixando sempre na caixinha das terminadas. Para vos mostrar e para vos falar sobre ele. Tem posto no blog sobre ele. Até tem dois no mínimo. Porque um quando eu comprei. E outro quando eu tive uma opinião sobre ele. E o que é que eu posso dizer? Top dos Tops é um dos meus favoritos. De todos os tempos. Já perceberam que tem aqui vários favoritos de todos os tempos. É por isso que eu os consegui terminar. Porque quando eu não gosto do produto. Normalmente. Eu não o terminei. Agora já estou a mudar um bocado essa opinião. Mas. Essa é a opinião deste produto. É um produto que eu comprei. Que não foi barato. E que eu não o terminei. Porque eu não gostei. Não gostei mesmo. Da maneira que ele. Como ele é. Como ele ficou na minha pele. Como ele deixou. Tudo. Vamos lá falar sobre ele. Então. É. É da Coriem de Farn. E é um. Creme de olhos. Eu. Tenho. Na minha vida. Eu experimentei. Para aí dois. Cremes de olhos. Terei-as no máximo. Não sou. Não sou de usar. Sei que se deve usar. Mas não sou de usar creme de olhos. Mas. Sei que se deve usar. Por isso é que eu comprei este. E ele custou. Eu acho que. 10 euros. Eu sei que às vezes. Está em promoção a 5 euros. Mas eu na altura. Queria mesmo comprar. E. Arrisquei-me a dar os 10 euros. Porque pensei que ia sair de uma coisa boa. Mas não sei eu. É assim. Primeiro. Ele parece que está estragando. Ele tem este aplicador. E ele ao sair. Eu vou tentar. Ele sai assim numa cor um pouco. Não muito branca. Faz-se incensa. Às vezes sai meio amarolado. E ele. É oleosa. É um bocado oleosa. Dá perfeitamente para perceber que ela é oleosa. E eu não gosto. Não gosto. Não acho que faça nada. Os meus olhos. Aos papos. E assim como eu prometo. Não gostei. Não gostei mesmo. Está nos meus produtos. Não gosto. E continuando. Tenho aqui mais. 3 terminados. Este aqui só tem isto. Isto. Porque eu queria vos falar sobre estas bolas de espuma da Primark. Esta é a rosinha. Eu não experimentei a de baunilha. Porque eu não gosto de cheio de baunilha. Mas experimentei esta. E deixei aqui a embalagem de fora. Que era para vos falar. Porque eu adorei. Sem dúvida que eu adorei estas bolas de espuma da Primark. E quando for lá tenho que comprar outra vez. Porque... Dá uma cor. Mexida na água. Dá espuma. Não. Muita. 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 Também. Prontos. Eu. Fiz na banheira. E a minha banheira é muito grande. E pus bastante água. Por isso. Se for uma banheira pequena. E puserem. Mais ou menos. Alguma água. Pode ser que dê bastante espuma. A mim. Deu alguma espuma. Deixou uma cor. Deixou um cheirinho bom. Deixou a minha pele muito suave. O que eu adorei foi a minha pele. No dia a seguir estava. Parecia um bebê. Mesmo. Estava muito bom. Por isso. Por agora é meio. O que eu acho que é o que eles custam. Top. Mundial. E vamos lá. Mais. As últimas agora. De maquilhagem. Se é que isto pode considerar. É este. Hidratante. Da Baby Lips. Laranjinha. Eu adoro. Eu usei-o. É. Incondicionalmente. Todos os dias eu usava este. Hidratante. É. E eu compraria-o novamente. Porque eu adorei. Só que claro. Estou sempre a experimentar outros produtos. E deixei-o assim um bocado lá. Mas adorei estar nos meus tops de hidratantes. Sem dúvida. Mais um top. E é o último terminado. É este. Este. Esta máscara de pestanas. Da Essence. É a Lace Princess. É a cor de rosa. Eu gostei muito desta. Desta máscara de pestanas. Ela. Cumpre muito bem. Tudo. Esta antel. Prontos. Já secou. Ainda eu tenho produto. Mas já secou. Então eu. Eu. Não é que vale estar para o bicho. Vou deixar ela na mesma. Junto da minha maquilhagem. Para usar. Quando uma está muito úmida. Troca-espô. Rovinha. Está. Não faltou o nome. E. Gostei muito. Está nos meus tops. Porque. É uma das melhores máscaras. Que eu já experimentei. E já experimentei. Várias caras. Mas. Esta aqui. Pelo preço. Custa. 3 euros. Nem 3 euros. Por aí. E assim que termina. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de. Colocar um gosto no vídeo. Inscreverem-se no canal. E dizerem-me nos comentários. Aqui em baixo. O que é que acharam. Se já experimentaram algum destes produtos. Se têm alguma opinião. Sobre algum produto que eu não gosto. Se vocês gostam. Para eu também. Dar uma segunda oportunidade ao produto. Mas. Não se esqueçam então. De colocar o comentário. E de visitarem o blog. Porque vai ter as fotografias de cada produto. E todos os links. Por isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo.